Música O Mãe Cão, o Mãe Cão, o Mãe Cão O Mãe Cão O Mãe Cão Música O Mãe Cão 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 Mumayaka, Mumayaka, Mumayaka Mumayaka, Mumayaka, Mumayaka Mumayaka, Mumayaka Mumayaka, Mumayaka Mumayaka, Mumayaka Mishdayna mina, Minyamiya se Wanadumbebebeimo Mumayaka, Mumayaka 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 Minha mercy, wana dupe, pepe Na mim sou, mi fangano, enjilipo ye Yeti errati, pidi mini petia Midi pepofon ye, mamu, papi enye woppe Na ouwe rati, eto Okayemo, okayemo Okayemo, okayemo, papi enye woppe Kwancheyemi, kwancheyemi, kwancheyemi Atunye umu mwabonyo, errate, kata wase Amparanyanku mponatun, harakwa, nama yende yedasu Fiasi, se obra, dani mkuchuka ye, sotanara Amparanyanku mponatun, harakwa, nama yende yedasu Fiasi, se obra, dani mkuchuka ye, sotanara Amparanyanku mponatun, harakwa, nama yende yedasu Amparanyanku mponatun, harakwa, nama yende yedasu Ekskacay Guru, kwancheyemi, kwancheyemi Amparanyanku mponatun, harakwa, nama yende yedasu Jumu surponatun, harakwa, nama yedus Ouwe rati, dryume, kwancheyemi Sauedakwa, nama yedasu É bem, é bem, é bem. É bem, é bem, é bem. É bem, é bem. É bem, é bem, é bem. É bem, é bem, é bem. É bem, é bem.